Programa Fé Perfeita Não haverá outro profeta A te mostrar a saída Damos graças ao Senhor que nos concedeu o privilégio, a oportunidade de voltar para apresentar mais um programa Fé Perfeita Este programa é apresentado por esta emissora e também nós estamos apresentando através da TV Fé Perfeita cultos, comentários, palestras, entrevistas, hinos tudo à sua disposição 24 horas através da internet no site www.féperfeita.org.br www.féperfeita.org.br Você está convidado para acessar o seu computador, o seu celular, o seu iPod tudo isto você pode sintonizar e continuar com Fé Perfeita Nosso objetivo não é fazer proselitismo religioso não estamos aqui como donos da verdade nós somos um grupo de pessoas ao redor do mundo estamos em 175 países distribuindo gratuitamente literaturas, DVDs, CDs estamos mandando para as pessoas o evangelho de Jesus Cristo sem participar disto que nos nossos dias se transformou na grande torre de Babel cada um tem sua linguagem, cada um tem uma interpretação da Bíblia Sagrada eu tenho afirmado nos programas anteriores que a falta de respeito dos judeus para com os escritos sagrados de Moisés e dos profetas do Velho Testamento levou a nação por algumas vezes sofrer o amargor da derrota e ser capturado pelos seus inimigos deportados, humilhados e viverem momentos de escravatura o reconhecimento do pecado como foi na deportação para a Babilônia e a confissão feita por Daniel no seu capítulo 2 seu jejum, sua oração moveu Deus a enviar um anjo para dizer a Daniel para que olhasse para os escritos dos profetas e entendesse a visão e a profecia a hora tem chegado em que nossos olhos precisam ser voltados para a profecia para o livro, para os livros sagrados da Bíblia para que possamos entender o momento e o porquê vivemos numa sociedade conturbada porque tanto a política quanto as famílias quanto a religião chegaram à condição em que estão amigo irmão nós não podemos ignorar este fato eu tenho atestado que a Bíblia ao ser desrespeitada pelo povo trouxe para a sociedade contemporânea este caos em que nós estamos acompanhando e vendo se a Bíblia tivesse sido respeitada nós não teríamos famílias e o modelo que a sociedade está vivendo todo mundo sabe que não deu certo e nunca dará certo o conceito dos roteiristas de novelas de filmes aqueles que fazem e formam a opinião pública na verdade nós olhamos para a Bíblia e entendemos que estas pessoas entregaram suas vidas para que o projeto sujo baixo imoral vulgar degradado que estava no coração de Satanás fosse manifestado através de corpos humanos você deve lembrar que Deus é um Espírito que Deus tem propósitos que Deus tem um programa que o caráter de Deus está expresso através de cada conselho e de cada pensamento proferido pela Bíblia Sagrada mas também você não deve esquecer que o diabo é um Espírito e tanto Deus como Satanás não pode fazer absolutamente nada aqui porque são Espíritos e precisam de corpos para se manifestarem então o caráter de Deus é manifestado através de corpos humanos bondade justiça paz equilíbrio mansidão temperança paciência piedade amor fraterno todas estas virtudes vêm de Deus agora adultérios crimes mentiras drogas hipocrisia falsidade violência roubos e todas estas sortes de coisa de sodomismo de deslealdade de traição tudo isto é a expressão suja baixa do caráter de Satanás então irmão e amigo telespectador você de maneira inconsciente oferece o seu corpo para um destes dois Espíritos manifestarem seus atributos através da sua vida então estes roteiristas estes artistas das telenovelas de cinema eles colocaram se você ver sem nenhum escrúpulo e aí então transferem através da tela da televisão aquilo salta da tela para a sua vida e você vê sai uma artista com a nuca rapada no outro dia as mulheres estão com a nuca rapada sai uma com a roupa rasgada elas vão vestir a roupa rasgada sai uma seminua elas vão vestir seminuas uma responde e o marido de casa vai responder o marido aquele diabo que estava usando aquela artista pegou as chamadas mães e famílias e fez então o que os lares estão vivendo mas muito bem Deus também tem sua maneira agora eu estou estudando aqui neste programa uma série de programas nós estamos meditando sobre você crê na bíblia o que a bíblia representa para você o que vale as pessoas irem à igreja carregarem a bíblia e não obedecerem aquilo que está contido aí você tem mais ou menos um quadro assim você vê que a pessoa nem é uma coisa e nem é outra todo mundo está cansado de saber da hipocrisia da maioria do povo chamado cristão dos nossos dias eles vão à igreja eles cantam eles oram eles levam o dinheiro para a igreja mas quando chega a hora de você esperar ver na vida deles qualquer ou uma atitude de Cristo você percebe que de Cristo não tem nada a única coisa que tem é religiosidade e isto não vale absolutamente nada então a bíblia não faz efeito por que não faz efeito? se você notar o velho testamento ele expira ele termina com a igreja com o povo de Israel que houvera saído do Egito numa condição assim lembre-se o velho testamento é só a figura do novo testamento é só a sombra então se no velho testamento foi assim imagine como seria agora nos nossos dias o velho testamento terminou assim as pessoas não faziam caso de Deus para Deus davam o resto animais cegos mancos sardentos aleijados estes eles traziam para oferecer a Deus da mesma maneira que você vê as pessoas compromisso com Deus é nenhum vão à igreja do dia que querem se vestem como querem fazem como querem e ainda professam que conhecem a Deus só que as obras contam uma história diferente e muitos acham porque levam dinheiro para a igreja que Deus já está responsável e é obrigado a aceitá-los daquela maneira porque senão não vai dar dinheiro e a igreja não vai para frente muito bem o Velho Testamento termina só com uma tradição Jesus quando veio no final do Velho Testamento fazendo a junção ele disse a tradição tornou sem validade a palavra de Deus a vossa tradição invalidou a palavra de Deus e ainda Jesus faz uma afirmação bastante intrigante que é assim dizendo para os rabinos para os sacerdotes para aqueles teólogos do dia para as pessoas que estavam estudando a letra da Bíblia mais do que todo mundo ele disse assim errais em não conhecer as escrituras ora mas isto era até um choque dizer que eles não conheciam as escrituras errais em não conhecer as escrituras e se eu disser aqui no programa de hoje que a maioria dos padres e dos pastores e dos crentes não conhecem absolutamente nada da Bíblia conhecem versículos decorados mas não sabem o que está atrás dos versículos existe uma unção sobrenatural que as pessoas não conhecem eu não estou falando de emoções quando a gente fala de unção a gente logo vê os pentecostais pensarem pular gritar falarem língua sapatear como se isto fosse sinônimo de unção e isto não é unção isto chama-se emoção e as pessoas se emocionam em qualquer lugar no estádio de futebol você vê as pessoas torcendo e roendo e gritando e ovacionando um pedaço de couro cheio de ar com 20 homens 22 homens suados correndo atrás daquilo isto nunca falou que é unção para você ver nos teatros as pessoas choram também se emocionam com uma peça com uma história no cinema assistindo filmes e assim sucessivamente e muitas pessoas estão tão enganadas porque elas são convidadas a ir na igreja e lá tem um cantor que cantou um hino e aquilo é uma coisa que mexeu com o emocional você vê as lágrimas rolar dos olhos das pessoas levanta as mãos e tem ali um tempo emocional e quando voltam para casa estão prontas para mentir para brigar para discutir para responder o marido para ser infiel à esposa para ser um mau patrão mau empregado e assim sucessivamente eu pergunto o que valeu aquilo? apenas um momento emocional mas de que escritura a alma das pessoas está se nutrindo por isso Jesus disse errais em não conhecer as escrituras eles conheciam a letra da bíblia mas não compreendiam nada daquilo estavam vendo com os olhos ouvindo com os ouvidos mas o coração fora fechado os olhos do entendimento a parte espiritual do assunto estava ausente daquilo e eu quero dizer foi assim que o velho testamento terminou com as pessoas conhecendo muito sobre a letra mas ausentes do verdadeiro conhecimento e Jesus mostrou olha Abraão conheceu o meu dia e se alegrou vocês estão lendo a bíblia e estão me perseguindo por que vocês não conhecem o dia? será que você que está me assistindo sabe o dia que nós estamos vivendo? sabe por que as pessoas estão se comportando como estão se comportando na sociedade na política e na religião? você sabe? você sabe por que que as pessoas tratam a bíblia da maneira que estão tratando? você sabe por que que a maioria do povo que carrega a bíblia não crê na bíblia? então estes assuntos nós estamos tratando aqui quando eu disse confessam que conhecem a Deus negam com suas obras erram em não conhecer as escrituras nem o poder de Deus eu estou dizendo como é que as pessoas podem dizer que conhecem a Deus quando chamam Deus de uma trindade de um Deus trino de um Deus triuno quando a bíblia nunca falou isso a bíblia falou de pai filho e espírito santo você pergunta pai filho e espírito santo não são três pessoas pastor? não a minha bíblia não a minha bíblia disse assim que nós teríamos o coração aberto o entendimento aberto ungido para compreender de maneira clara absoluta o mistério de Deus Cristo qual é o mistério de Deus Cristo? é um pai um velho barbudo e um filho um moço mais novo o pai é a primeira pessoa o filho é a segunda o espírito santo é a terceira será que este é o mistério? não amigo para um pouquinho a bíblia nunca falou em três pessoas falou de um só Deus este Deus é espírito São João capítulo 4 verso 24 Deus é espírito então é assim que a bíblia define Deus depois segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 3 verso 17 o Senhor é espírito depois Efésios capítulo 4 verso 5 e 6 há um só Deus um só Senhor um só espírito então você não pode dividir Deus em três pessoas este Deus espírito este Deus espírito nós nunca podemos dizer que há um só Deus e um só espírito quando se você acreditar na doutrina da trindade aqui está na doutrina da trindade diz que Deus é a primeira pessoa e o espírito santo é a terceira a primeira pessoa é espírito e a terceira pessoa é espírito então aqui estão dois espíritos na divindade e a bíblia estaria em choque isto é falso então o Deus espírito infinito invisível ele propôs salvar o homem e para salvar o homem ele teria que ser o parente redentor ele teria que vir na forma do homem e para vir na forma do homem ele precisava de fazer um corpo porque espírito não tem carne não tem osso são lucas capítulo 24 verso 39 então o espírito não tem carne não tem osso precisava de um corpo então quando ele criou gerou este corpo ele é pai deste corpo quando este corpo nasceu é chamado de filho todo aquele que nasce é chamado de filho estou falando do Deus espírito que criou um corpo e veio e habitou neste corpo ele armou entre os homens a sua tenda e Deus se fez carne e habitou entre nós é assim que está escrito no evangelho de João capítulo 1 verso 14 então este Deus espírito veio habitar aqui isto não são duas pessoas aqui há um espírito e um corpo e um espírito dentro deste corpo isto não faz duas pessoas porque eu e o meu corpo não somos duas pessoas por isto Jesus diz eu era a parte externa e o pai era a parte espiritual somos um quer dizer eu carne e o pai espírito somos um então aqui você tem a unidade de Deus na verdade Deus é invisível e você não pode ver Deus a não ser em Jesus Cristo foi por isto que Jesus Cristo respondendo São João capítulo 14 para Filipe disse quem me vê a mim vê o pai porque o pai habitava naquele corpo quer que eu cite as escrituras Colossenses capítulo 2 verso 9 porque em Cristo porque nele habita corporalmente ou seja no corpo habita toda a plenitude da divindade então como é que as pessoas atestam crer na Bíblia e olham aos ofícios pai filho e espírito santo e fazem disto três pessoas distintas quero aqui mais uma vez afirmar nós levantamos num culto 36 versículos da Bíblia em um só culto citando para que irmãos descem de cor versículos que se lembravam 36 versículos foram lembrados a respeito de Deus ser único depois nós conseguimos olhando na Bíblia mais seis já são 42 42 a 0 não há um só versículo que diz que há uma trindade que Deus é trino que existe o trino Deus isto é antibíblico se é antibíblico é antipalavra se é antipalavra é anticristo e você não pode pensar que você sendo movido e crendo no anticristo você está certo com Deus muito bem quem sabe isto te ajude então nós citamos e fomos citando nos programas passados sobre as escrituras que atestam então nós estamos tendo aqui 42 a 0 é uma verdadeira goleada 42 a 0 nenhum versículo falando de trindade como é que você crê nisto você crê na doutrina da sua igreja ou na Bíblia a Bíblia fala de pai, filho e espírito santo não fala de pai, filho e espírito santo como sendo três pessoas em um só Deus porque isto é mentira para você ver como isto é mentira ora só eu se eu colocasse aqui mais duas pessoas ao meu lado eu poderia dizer eu estou sozinho não há mais ninguém comigo ora mas você diria mas e esses dois aí Deus disse várias vezes eu posso citar Deuteronômio 32, 39 eu posso citar Isaías 43, 10 e 11 eu posso citar tantas escrituras que Deus disse vede agora que eu sou e mais nenhum Deus comigo não havia mais personalidades com ele como é que Deus disse assim olha 169 escrituras guarde isto guarde este número 169 vezes Deus disse eu sou o senhor ora se tem mais duas pessoas o filho e o espírito santo está errado Deus o senhor dizer eu sou o senhor o senhor tem que dizer nós somos senhores são três mas a bíblia registrou em algum lugar nós somos senhores não então 169 a 0 você está de que lado da bíblia ou do lado da sua igreja bonitinha você saiu do catolicismo e foi para a igreja evangélica e caiu dentro da mesma panela no mesmo caldeirão com a mesma doutrina com o mesmo engano e ainda descrendo da bíblia e querendo defender a tradição da igreja errais em não conhecer as escrituras está aqui 169 vezes eu sou o senhor 42 vezes Deus dizendo eu sou o único nenhuma vez Deus dizendo nós somos senhores e nenhuma vez Ele dizendo nós somos trino de que lado você vai ficar eu quero só atestar a você que as pessoas erram em não conhecer as escrituras em serem levadas ludibriadas pela mentalidade de seus líderes pela tradição que Jesus disse que tornou a bíblia inválida quer ver se a bíblia vale alguma coisa você reagirá ao final deste programa mostrando positivamente ou negativamente de um lado ou de outro você vai ficar uma coisa eu sei cada ação produz uma reação e o que eu estou dizendo para você produzirá na sua vida uma reação ou você ao ser desafiado a crer na bíblia vai crer ou você vai se tornar mais do que nunca um apóstata com a mente cauterizada defendendo um erro e ainda dizendo o que está certo não foi isso que aconteceu com o então chamado Saulo de Tarso defendendo uma tradição matando perseguindo os cristãos pensando que estava fazendo um serviço para Deus esta é a história do evangelho mas ele porque não conhecia a verdade das escrituras se conhecesse a verdade das escrituras nunca tinha matado nunca tinha perseguido um só crente mas como não conhecia pensava que conhecia mas não conhecia então você também pode estar assim 20, 30, 40 anos lendo a bíblia carregando a bíblia e sendo ensinado por uma tradição que a bíblia se tornou inválida na sua vida mas você está sendo chamado a seguir as escrituras siga comigo eu vou terminar o programa para não ficar nas minhas palavras lendo provérbios 30 5 toda palavra de Deus é pura e escudo é para os que confiam nele nada acrescentes as suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso então olha dizer que Deus são três pessoas é acrescentar as escrituras e você será achado no final como mentiroso me dê um versículo da bíblia que mostre que há dois tronos dois assentados do trono me mostre só e eu vou te mostrar centenas dizendo que há um só Deus um só senhor uma só fé um só batismo e em todos os lugares que a bíblia falou de um assentado sobre o trono e nunca sobre três é uma pena que o tempo já acabou e eu estou desafiando a você a crer na bíblia quando eu vou orar agora eu tenho coragem de orar e você tem você tem coragem de dobrar seus joelhos aí e dizer Deus me mostra a verdade eu não quero me perder se você quer se salvar eu vou te dar um conselho de irmão nesta hora creia na bíblia abandone a sua interpretação e a tradição da religião para você não terminar envergonhado vamos orar e pedir a Deus as suas misericórdias sobre nossas vidas pai querido ser misericordioso para com as pessoas que está me assistindo que querem se salvar que querem a verdade que querem a revelação do Senhor ser misericordioso com eles e abra-lhes os olhos do entendimento e faça com que tua mão seja manifestada a eles peço a cura peço libertação peço solução de problemas peço porque creio que o Senhor pode e irá fazer na vida daqueles que creem maravilhas sobrenaturais em nome de Jesus amém Programa Fé Perfeita não haverá outro calvário a resgatar sua vida não haverá outra mensagem não haverá outra Bíblia profeta a te mostrar a saída sobre a e 3 a e Obrigado.